Fala galera, meu nome é Rodrigo Muniz. Agora eu vou falar um pouco sobre múltiplas fontes de renda. As pessoas ricas têm múltiplas fontes de rendas. Pode ser com marketing multinível, pode ser com a renda principal do seu trabalho, pode ser a renda dos seus investimentos, gerando renda passiva, pode ser um curso que você faz online, pode ser direitos autorais de livros, pode ser palestra que você pode fazer. Isso é múltiplas fontes de renda. E você consegue ficar rico alavancando seu dinheiro com essas múltiplas fontes de renda. Então, a Unique é um marketing de rede, um marketing multinível, que você pode aderir a essa forma de receita, para você conseguir ter mais fontes de renda, entendeu? E se o seu objetivo não for ficar rico, não saber como ganhar um minuto. Se o seu objetivo não for ter um monte de dinheiro, está tudo certo. Mas se for ter bastante dinheiro, você tem que entrar na marketing digital, ou pode ser a Unique, ou a Polishop, ou a Emory, para gerar uma renda extra fora da renda do seu salário. E você pode fazer um curso online, aprender marketing digital. Você pode fazer isso tudo. Porque rico, verdadeiramente rico, investe, empreende, e trabalha muito. E só que a única diferença é que eles trabalham com prazer. Prazer no que faz. Por isso que eles têm muita, como é que se fala, muita energia, muito desempenho, porque eles gostam do que estão fazendo. Então, se você só tem uma renda, é quase impossível você ficar rico. Se você tem uma renda, investe, já são duas rendas. Se você tem uma renda, investe, e tem uma renda extra, já são mais três rendas. Então, você começa a fazer múltiplas fontes de renda. E mais uma coisa, ter mente mestra. O que que são isso? São parceiros, são amigos, são sócios, que pensam junto com você e não te deixam na mão. Começa a engrobar um pensamento bom, outro pensamento bom, até formar uma mente superior. Você tem amigos que você compartilha o teu negócio, conversa sobre investimentos, conversa sobre marketing de rede, quais grupos de WhatsApp você está participando, quais vídeos no YouTube você está vendo. Eu te convido, se inscreva no meu canal do YouTube, que tem vários, e só estamos no início de grandes propósitos financeiros, ensinando a você enriquecer. Muito obrigado, meu nome é outro, como diz, yes, yes, yes.